Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu pela manhã o presidente do Suriname, que está em visita oficial ao país. Os dois países assinaram acordos de cooperação nas áreas de defesa e segurança, educação e agricultura. O presidente Boterzi participou da cerimônia oficial de chegada na Praça dos Três Poderes, passou em revistas, tropas militares e subiu a rampa do Palácio do Planalto. O presidente Temer recebeu o colega no alto da rampa e, em seguida, eles posaram para fotos. Os dois presidentes participaram de uma reunião e assinaram atos bilaterais. Temer lembrou que o comércio entre os dois países cresceu 30% no ano passado e disse que Brasil e Suriname têm uma parceria estratégica e que é preciso reforçar a segurança nas fronteiras. Nós temos praticamente 600 quilômetros de fronteira comum e nós cooperamos e acertamos incrementar essa cooperação em temas como segurança, defesa, educação e agricultura. E, portanto, nós aprofundamos muito o nosso diálogo sobre questões bilaterais e questões regionais. E registramos com muita satisfação o aumento do comércio bilateral entre nossos países em 2017. Aumentou praticamente 30% esta relação comercial. Foi prorrogado até 23 de maio o prazo para a pré-seleção dos candidatos que estão na lista de espera do FIES. A nova data vale também para a modalidade P-FIES. A alteração foi feita para que todos possam completar a inscrição e, assim, ter o financiamento liberado. Em 2018, o número de vagas vai chegar a 310 mil. 100 mil delas terão juros zero para quem comprovar renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Mais informações na página do FIES. E agora uma notícia que interessa especialmente aos jovens. Um dos maiores eventos da área de robótica está com inscrições abertas. É a Olimpíada Brasileira de Robótica. Com mais de 10 anos de realização, a Olimpíada se divide em duas modalidades, prática e teórica. E quem explica melhor para a gente é a repórter Luana Karen. A intimidade com as peças de montar e os equipamentos eletrônicos denuncia. Essa turma é campeã. Lucas, de 16 anos, perdeu as contas de quantas competições de robótica participou. O aluno do segundo ano do ensino médio já esteve entre os finalistas da Olimpíada Brasileira de Robótica e conseguiu o segundo lugar num torneio internacional. Além da habilidade com a tecnologia, ele acumula aprendizados que são para a vida. Primeiramente foi por uma questão de gosto mesmo com a Lego, com vontade de brincar mais. E aí com o passar do tempo, com os torneios que eu fui participando, eu fui criando gosto e fui botando em prática alguns conhecimentos que eu tinha de física, de matemática. E aí foi ficando mais séria a brincadeira. O próximo desafio do Lucas é novamente a Olimpíada Brasileira de Robótica, que está com as inscrições abertas. São duas modalidades em disputa, teórica e prática. Na modalidade teórica, os alunos vão fazer provas em duas fases. A ideia é resolver problemas do dia a dia com o conteúdo de matérias como matemática, português, biologia e geografia. E uma solução que envolva a robótica. Já na modalidade prática, os alunos vão receber um desafio. Construir um robô que funcione completamente sem controle remoto e que numa situação de desastre natural, possa navegar por um terreno acidentado, localizar e resgatar vítimas. A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma iniciativa pública gratuita, sem fins lucrativos, organizada e realizada por professores e pesquisadores da área de robótica de todo o Brasil. A Olimpíada Brasileira de Robótica traz pra gente oportunidade de trabalhar e aprender fazendo. Podem participar alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, de escolas públicas ou particulares. E a novidade deste ano é que haverá o nível zero, voltado a alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, com a idade entre seis e oito anos. É nesse início que você consegue mostrar o que eles vão trabalhar no futuro. E aí já quebrar esse medo que as pessoas têm em relação às atas. Tales, de 16 anos, participou de mais de dez competições de robótica. O incentivo começou em casa, com o exemplo do pai, engenheiro de produção. E cresceu na escola a cada desafio vencido. Ele, que quer seguir carreira nas áreas de tecnologia, tem a melhor expectativa para a Olimpíada Brasileira de Robótica. É a melhor possível, né? A última vez que eu fui, eu fiquei em segundo lugar. Dessa vez eu espero uma colocação melhor, ou seja, o primeiro lugar, e passar por nacional. A inscrição pode ser feita até o dia 18 de maio e é de graça. Para saber mais, acesse obr.org.br. A campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 22 de abril, já imunizou até agora quase 5 milhões de brasileiros. Cerca de 8,6% do grupo considerado prioritário, como gestantes, idosos, professores e indígenas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas até o final da campanha, no dia 1º de junho. O governo também vai realizar um dia D da campanha, dia 12 de maio, que é um sábado, quando mais de 600 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.